O Vasco, é vergonhoso o que eu vou dizer aqui pra vocês, o Vasco joga na quarta-feira pra cumprir tabela no campeonato brasileiro da Série B. E ainda vai ter torcedor Nutella vindo nos canais à procura de informação de quem vai pro jogo, escalação, quem tá suspenso, eu acredito. Aguarde que a gente, você pode esperar que vai ter torcedor assim. Teve gente vindo aqui no meu vídeo passado falando que eu tava passando pano pra o Germancano e os jogadores do Vasco. Depois eu troco uma ideia sobre essa situação. Logo eu, quem é que mais xingou, quem é que mais criticou esse elenco desde a formação dele? Enfim, eu vou trazer pra vocês aqui uma live que aconteceu dos cancelados, onde eles escancararam a relação de empresários como o Carlos Leite e o Vasco da Gama, que ganha percentual socorrendo clubes na miséria, como é o caso do Vasco, que eu sempre falo aqui, que muita gente ganha dinheiro com a desgraça do Vasco e do Vascaíno. E o pior é que esse cara se diz Vascaíno. E uma live lá numa voz do Vascaíno falou que, quem sabe um dia, ele pode ser presidente do Vasco. Vou trazer pra vocês essa live detonando essa relação e também falando do executivo de futebol do Vasco, o seu Alexandre Pássaro, que é um amador, que não deveria ser o protagonista, o profissional que cuida hoje do futebol do Vasco. Palavras ditas aí, inclusive pelo Jorge Nicola, que tem contato com dirigentes de clube e executivos, que falaram que não entende como o Alexandre Pássaro foi executivo de futebol no São Paulo e é executivo de futebol no Vasco da Gama. O Alexandre Pássaro, ele ganhou um tamanho que não existe, ele não tem essa capacidade. O Vasco hoje tem uma das maiores folhas salariais da Série B e nunca, filhado, nunca esteve no G4 ao longo de toda a segunda divisão. Não é que não é assim. Não, e o Pássaro, vou passar pro Ale, que ele falou dessa situação, ele é o garoto do Carlos Leite. Isso aí todo mundo sabe. Eles vão e recorrem ao empresário, que fica ali só esperando a administração ruim chegar até eles. Quando chega, eles são muito solistos. Mas não é porque eles são bonzinhos, gostam do clube, gostam do jogador, gostam de... Eles vão, falam assim, ó, tá bom, tá aqui, ó, o dinheiro tá aqui. Eu quero 50% desse, 60% daquele, 30% daquele outro e quero uma carta branca pra enfiar tantos jogadores nesse elenco aí. Pronto, acabou. Fala, galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha. Não esquece de deixar o like, que é fundamental pro canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido, assiste os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue o arroba Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vamos bater um papo aqui rapidinho pra esse vídeo não ficar grande, que eu vou trazer um trecho da live ali, dos cancelados, que tá o Vale Oliveira, o Jorge Nicola e o Thiago Asmar, onde eles falam da situação no Vasco, detonam o Alexandre Pássaro, principalmente o Jorge Nicola, que já vinha alertando que esse cara não tinha competência pra ser executivo de futebol do Vasco, e aí escancaram a relação entre empresários e clubes, citando ali o Carlos Leite, que ganha percentual, que ganha em juros, emprestando dinheiro pra clubes endividados na merda, na situação que o Vasco se encontra. Tudo que a gente vem falando aqui há anos, empresários e algumas pessoas dentro do clube ficando rica às custas do Vasco. E é interessante que eles falam que por isso você vê clubes aí arrebentados, como a Portuguesa, o Vasco, outros, o Cruzeiro, com vários candidatos aí a cargo de política no clube, mesmo detonado, porque é muita grana que movimenta, é muita gente que se dá bem às custas da desgraça alheia. Vou deixar o trecho pra vocês, já vou me despedir pro vídeo não ficar grande, desejar um dia maravilhoso, grande abraço, fiquem com Deus e saudações vascaínas. Só um detalhe que eu esqueci, agradecer aqui quem me indicou a pauta desse vídeo aí, o Jefferson, meu amigo lá do Grupo Fala Vascaíno, do canal Raiz É Ser Vasco. Não conhece o canal? Se inscreve no canal Raiz É Ser Vasco. Valeu, Jefferson, tamo junto, grande abraço e fica agora de vez com os cancelados. O que você acha da situação do Vasco? Concorda com o torcedor? Pássaro, Salgado e Carlos Leite? O pilha, o Alexandre Pássaro, ele ganhou uma importância e um tamanho no futebol que eu e outras pessoas, outros executivos, eu não sou executivo, mas eu escuto de vários executivos de futebol. Outros executivos ali, ele virou executivo. Virou, virou. É que assim, eu falo muito pouco com o jogador, ao contrário de vocês que falam muito com o jogador. Eu falo muito com o presidente de clube e executivo de futebol. E entre os executivos de futebol, poucos caras entendem por que o Pássaro tem tanto moral. Como é que o Pássaro chegou pra um cargo de gerente executivo do São Paulo e depois foi pro Vasco como salvador da lavoura. Eu fiz até um levantamento hoje cedo, o Pássaro chegou a 12 rodadas do fim do Brasileiro passado na Série A. São Paulo era muito difícil, eu acho que não dá pra culpá-lo pelo rebaixamento do time. Mas, vocês vão lembrar, o Vasco não ficou entre os quatro primeiros no Campeonato Carioca. Ele foi disputar a Taça Rio, que era aquele torneio pro quinto ao oitavo. Na Copa do Brasil, acabou eliminado o primeiro time de verdade. O Botafogo também, os dois. Eles se encontraram, inclusive, na final da Taça Rio e o Vasco perdeu pro Botafogo. O Alexandre Pássaro, ele ganhou um tamanho que não existe. Ele não tem essa capacidade. O nível de reforma... O Vasco hoje tem uma das maiores folhas salariais da Série B e nunca, pilhado, nunca esteve no G4 ao longo de toda a segunda divisão. Não é que dormia uma noite de quarta pra quinta, nunca, nunca passou. A melhor posição do Vasco foi um quinto lugar. E isso tá muito associado ao nível de contratações. O trabalho do Enderson Moreira no Botafogo é excelente. Mas o Botafogo mandou muito bem na contratação de atletas. Foi buscar o Luiz Oyama no Mirasol aqui no Campeonato Paulista. Fez um baita campeonato. Foram vários jogadores que chegaram absolutamente desconhecidos e deram muito conta do recado. O Pássaro não. A impressão que eu tenho é de que o Vasco imaginou que passaria pela Série B de passagem. E não é assim. Não, e o Pássaro, vou passar pro Alê, que ele falou dessa situação, ele é o garoto do Carlos Leite. Isso aí todo mundo sabe. É indicação do Carlos Leite. Uma das reclamações, a principal reclamação da torcida do Vasco é que o Carlos Leite manda no clube e tem parcela de razão, porque ele tem muito poder lá dentro. Eu não digo que ele manda no clube. Mas ele tem muito poder lá dentro, até porque já emprestou dinheiro. Muito dinheiro pro Vasco. E tem essas coisas do futebol que eu não concordo que é aceitar dinheiro emprestado de empresário, irmão. É, não é aceitar, né? Porque aí o empresário vai mandar no clube, pô. Não é aceitar, né? É um pedido desesperado, né? O que acontece normalmente é o seguinte. Essa é a prática. O clube tá perto de... Chegando ali nos três meses sem pagar e aí eles têm que pagar de qualquer jeito e não tem de onde tirar e ao invés de tentar um outro tipo de solução bancária às vezes nem pode mais no banco, né? Eles vão e recorrem ao empresário que fica ali só esperando a administração ruim chegar até eles. Quando chega, eles são muito solícitos. Mas não é porque eles são bonzinhos, bons do clube, gostam do jogador, gostam de... Eles vão, falam assim, ó, tá bom. Tá aqui, ó. O dinheiro tá aqui. Eu quero 50% desse, 60% daquele, 30% daquele outro e quero uma carta branca pra enfiar tantos jogadores nesse elenco aí. Pronto, acabou. E acabou. Então, assim, eu não consigo nem condenar o empresário. Eu tenho que condenar a administração ruim que recorre a ele. Pro empresário é a melhor coisa que... Mas, poxa, mas você vai dar aí, sei lá, 10 milhões? Ele faz desses 10 milhões. Ele faz 60, 70, 80. Mas na hora, assim, ó. Tem jogador ali que ele pega, que é jogador da base, por exemplo, que a gente nem tem conhecimento, que ele pega ali 50%, 60%, que ele faz a festa. E a gente tá cansado de ver isso. Agora, eu, se sou um empresário, eu vou abrir mão desse negócio, que não é nem ilegal. Não é nem ilegal. Eu vou abrir mão desse negócio? Não. O que eu tenho que fazer é ter uma administração competente pra não ter que recorrer a isso. E isso o Vasco não tem faz muito tempo. Você me desculpa. Só dar uma informação rápida, antes de devolver pro Pilha. O Riquelme, que talvez hoje seja o jogador mais promissor entre os atletas que subiram da base, ele tinha procuração com um amigo do Neymar. Aquele irmão do Neymar, né? Aquele meu irmão do Neymar. É o Joclésio. Joclésio. Isso. E aí, do nada, da noite pro dia, quem é o novo empresário do Riquelme? Carlos Leite. Por causa das influências, por causa das parcerias. E aí, até com a lei, na teoria, o empresário é o grande vilão. Mas, na prática, é que os clubes são muito mal administrados. O Carlos Leite emprestou caminhões de dinheiro ao Vasco da Gama e, por conta disso, ele acaba tendo alguma série de privilégios. O Vasco da Gama precisa... Se eu sou presidente do Vasco, nessa segunda-feira, posso... Cara, o dia de ontem foi um dos maiores rechames da história do clube. O Vasco, pela primeira vez, não vai conseguir subir de primeira na segunda divisão. Vai jogar duas temporadas de Série B. Isso nunca havia acontecido. E o Vasco, com uma das maiores escolhas, tomou 4x0 do Botafogo em casa. Alguma coisa precisa ser feita. E eu, na condição de presidente do Vasco, hoje, anunciaria uma coletiva para confirmar ou para revelar, para anunciar a demissão de Alexandre Pássaro e a reformulação para 2022. Não sei se... É que precisa ver se a gente... Quando você fala isso, ou, Nicola, você me desculpa, mas a gente está sugerindo uma inocência que talvez acabe contaminando o torcedor. É que, assim, para alguns dirigentes, não é só o desempenho. Não é só o desempenho. Para alguns dirigentes, o desempenho está em último lugar. Eu acho que é muita inocência acreditar que não tem muita gente mordendo nessa história toda. E o cafezinho, isso que é uma coisa que é revoltante, o cafezinho de qualquer negociação dessa é muito dinheiro, é muito mais dinheiro do que quem trabalha. Só o cafezinho de uma negociação dessa. Só você pegar... Ah, vou... 0,5% vai ser teu daqui... Quando a gente... É muita coisa. Então, eu fico... Eu me reservo o direito de suspeitar que não tem muita gente envolvida. Porque, se a gente sabe dessa prática, você acha que quem convive, quem está lá no clube todo dia não sabe? É a mesma coisa que eu falo assim. Ah, contratou o da mãe, o da avó, por tanto dinheiro e não sei o que e papapá. Você acha que os caras não sabem que o da mãe, o da avó, o da tia, não vale isso? O cara que vive no futebol? O cara sabe. Então, eu acho que tem coisas, não só negociações, mas permanências, manutenção, que não são bons para o clube, mas são bons para alguém. Olha, isso fica visível. Olha a guerra que é dentro do Vasco para assumir a presidência de um clube que está quebrado, de um clube que está cheio de pressão. Para que esses caras querem tanto entrar lá dentro? Exato. Não é só o Vasco, não. Qualquer clube que está falido, você vai ver, tem uns sete candidatos. A portuguesa. A portuguesa. E outra, o Maurício me mandou aqui, ele mandou um superchat para o Alê, e ele bota, Piliado, seja sincero, o vestiário do Vasco está rachado, que o Castanho e o Cano se pegaram no jogo de estreia. Cara, para mim não é vestiário. Para mim não é vestiário. Até porque o Castanho, ele é muito sujeito, eu conheço o Castanho. Ele não vai deixar interferir nesse aspecto. Ele pode não ser amigo. Pode. Isso tem em vários grupos. Você tem os caras que você tem maior ligação e tem os caras que tem menor ligação. O negócio no Vasco é externo. Eu já entrevistei o Ramon, o Ramonzinho, que era lateral do Vasco até pouco tempo, parou de julgar. Ele deixou claro esse fator externo do Vasco, essa crise política no Vasco. Claro que ela interfere dentro do campo. A culpa maior, claro, o Fernando Diniz tem culpa? Tem. Jogadores tem culpa? Tem. Mas o Vasco, ele vive em uma crise que reflete dentro do campo. Os caras trabalham com insegurança, é salário atrasado, ninguém tem segurança no trabalho, o próprio torcedor não acredita mais na diretoria, porque vários saíram de sócio-torcedor. E eu não crucifico o torcedor que saiu, porque eu só boto dinheiro naquilo que eu acredito. Como é que eu vou botar dinheiro em algo que eu acho que vão usar errado o meu dinheiro? Então, até sócio-torcedor diminuiu muito o número do Vasco. E para somar o que o Nicola falou, você falou do Riquelme, né, Nicola? Eu nem sabia que ele tinha saído aí do Jocléssio. Mas uma situação muito semelhante aconteceu com o Tales Magno, que é meu amigo, tenho muita relação com ele, falo com ele até hoje. Todo mundo é teu amigo também, eu vou te contar. Sim, você inclusive, apesar de eu te odiar. Eu também. Mas o que que acontece? O Tales Magno, ele era de um empresário que era o Teteu, é o Matheus, é um amigo meu. E aí o que que acontece? O Tales Magno era jogador de um empresário. Teteu? E ele teve que se tornar jogador do Carlos Leite, cara. Isso acontece mesmo. É isso. Entendeu? Então é uma situação que enquanto não melhorar a política no Vasco, os fatores externos do Vasco, o Vasco não vai melhorar. Bilhah. Oi, fala. Deixa eu só completar em cima do que você está falando. O Vasco chegou a ter 150 mil sócios torcedores, hoje são 59 mil e 17, número de agora, tá? O Vasco, assim como vários outros clubes, tem um site que mostra online a contagem dos sócios torcedores. Eu só queria falar sobre um expediente que está sendo muito utilizado por presidentes do Vasco. Cara, o torcedor do Vasco é super explorado. A construção do centro de treinamento, ela nasce de doação dos torcedores do Vasco, que doaram mais de muitos milhões, vou lembrar se são 6, são 7, são 8 milhões, mas foi um crowdfunding gigante. Os caras doaram muito dinheiro, foram várias etapas, que garantiram a construção de um CT que, na teoria, vai revolucionar as coisas do Vasco. Até para construir um busto para o Roberto Dinamite, os caras pedem ajuda para o torcedor. E a contrapartida é zero, cara. Ser torcedor do Vasco só é melhor do que torcer para a portuguesa. Porque o cara não tem time bom, o cara não tem time competitivo, o cara vai para São Januário e só sofre, vira e mexe, tem pancadaria, enfim. O que os caras dirigentes do Vasco dão de contrapartida para o torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco é super engajado, é presente, mas só sofre. É muita maldade com esses caras.